Daniel, vitória suada, mas o importante já está na final e mais uma final contra o Zero Grau. Sim, já disputamos acho que quatro finais, ganhamos duas, perdemos duas e agora vai ser o Tirateima. Um time favorito, dois times grandes, a única certeza é que vai ser um jogo muito bom, um jogo para arrepiar, porque o Zero Grau é um time muito bem montado, está com um elenco muito forte e o Fênix vem também, com um elenco talvez não tão forte, mas muito aguerrido e daremos a vida para tentar ser campeão. Independente de quem ganhar, que prevaleça a paz e o respeito e a gente consiga enaltecer cada vez mais o futsal extra-oficial.